Carnaval chegando e qual é o assunto principal do carnaval? Sexo, com certeza. Até porque, né, Brasil, quais são os temas principais? Futebol, sexo e corrupção. Muito que bem, vamos lá. Quem atacou agora, atacou entre aspas, pra não machucar o coração de ninguém, foi a ministra Damares. Vamos que vamos. O governo fará campanha por abstenência sexual no mês do carnaval. Desde anunciado, o projeto Iniciação Sexual Não Precoce gerou polêmica e ainda assim foi confirmado pela ministra Damares Alves. A primeira campanha do governo federal para promover a abstenência sexual com o objetivo de evitar a gravidez na adolescência deverá começar poucos dias antes do carnaval de 2020, em 3 de fevereiro. O projeto, segundo o jornal O Globo, é direcionado a pessoas entre 10 e 18 anos. Desde anunciado, o projeto gerou polêmica e, ainda assim, foi confirmado pela ministra Damares Alves. Iniciação Sexual Não Precoce foi criada pelo Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos em parceria com o Ministério da Saúde. Inicialmente, a ideia é vincular as peças nas redes sociais. Segundo o governo, o programa, criado por meio de estudos científicos, quer que jovens conheçam os benefícios de adiar o início da vida sexual ativa. Essa campanha é parte de lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A lei institui a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. A partir de agora, em todos os anos, na primeira semana de fevereiro, serão realizadas ações com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Ok. Muito que bem. Primeiro ponto. Primeiro ponto aqui que eu observo. Isso não é política pública. Dizer para a juventude que é bom fazer abstinência sexual não é política pública. Primeiro ponto. Ok. O que eu estou vendo aqui é querer impulsionar ou colocar na cabeça dos jovens o que uma determinada religião, uma determinada crença, pensa. Preste atenção. Preste atenção. Segundo o governo, o programa, criado por meio de estudos científicos, quer que jovens conheçam os benefícios já de adiar o início da vida sexual ativa. Estão entendendo? Eles querem colocar uma brincadeira chata. Eles querem implantar, podemos dizer, catequizar, uma nova catequização das pessoas. Dizendo que esse modo de vida que os cristãos utilizam, ou pelo menos tentam utilizar, é o certo ou é o melhor a ser seguido. Ok? É isso que eles estão tendo que fazer. Então, mas isso não é política pública. Não é política pública. Sinceramente, eu acho que isso é até uma falta do que pensar em fazer. Por isso que estão falando assim, vamos parar de transar, né? Porque não tem mais o que pensar. Entendeu? Quem foi contra isso? Quem falou contra isso? Até porque... Pensando bem aqui. Até porque... Que diabo. Sexualidade é um tema muito complexo e um tema muito complicado, ao meu ver. Sabe? Eu acho que durante o crescimento... Deveria ser assim, né? Durante o crescimento do cidadão, criança, júnior, adolescente, Os pais deveriam ir conversando gradativamente com a criança Para ele ir formando o seu pensamento e ir amadurecendo Sobre esse assunto Não é pastor que vai formar esse pensamento e conversar com a criança Não é líder que vai conversar Não é professor que vai conversar Não Deveria ser os pais responsáveis Os responsáveis Aí sim, esse deveria ser o ponto principal Porque é um tema complicado que se der uma abertura Dá... Pode dar ruim Pode dar ruim Ok? Sila Malafaia disse Sila Malafaia, nosso querido pastor Tio Sila Malafaia A abstinência sexual não é assunto de Estado O pastor Sila Malafaia da Assembleia de Deus e Vitória em Cristo Disse discordado da proposta da ministra Damares Alves Mulher, Família e Direitos Humanos De incluir a iniciação sexual tardia Como política pública para prevenir a gravidez na adolescência Abre aspas Não acho que isso é um assunto de política pública, de Estado É um assunto de consciência de família De instruir nossas adolescências e jovens De que na vida Tudo tem uma hora e um tempo Disse Malafaia, o jornal O Globo Na avaliação do pastor O ambiente familiar é o mais adequado para falar sobre sexualidade E os pais devem ensinar os filhos a não praticar sexo na adolescência Abre aspas Nós evangélicos ensinamos nossos jovens da igreja evangélica A se absterem e esperarem a hora certa Porque não foi o diabo que fez o sexo Nós cremos Não posso querer que outros que não tenham o meu princípio Creiam naquilo que eu creio Esses são princípios nossos Para ele Ensinar a educação sexual na escola não é o melhor caminho Porque as instituições estão infestadas de esquerdopatas Ai meu Deus Não querem ensinar sobre sexo Querem ensinar sobre ideologia Querem dizer que o menino pode transar com o menino Aí começa a bondidade, a vagabundagem Vamos lá Concordo com ele até Aqui essa parte que ele fala Esses são os princípios nossos Partiu aqui Aí ele fala aqui Que não se pode ensinar Ensinar a educação sexual na escola Porque as instituições estão infestadas de esquerdopatas Não Não O pastor Silama Lafayette Tem uma tesão por essa palavra esquerdopata Sabe, esquerdopata, comunista Ele acha que todo mal Tudo que acontece de ruim Foi alguma pessoa que é de esquerda Entendeu? Mas não Mas não Tem bandido de direita Tem bandido que votou no Bolsonaro Tem miliciano que votou no Bolsonaro Tem miliciano pedófilo Tem bandido pedófilo Tem Que é de direita Tem tudo de ruim na direita E tem tudo de ruim na esquerda Tudo é igual Não querem ensinar sobre sexo Querem ensinar sobre ideologia Querem dizer que menino pode dançar com menino Blá, 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 blá Aí vem a questão da família Foi aquilo que eu falei no início do vídeo A família Porque tipo assim O que eu vejo hoje É o seguinte A criança Os pais vão lá Fazem a criança Fazem a criança Tranquilo Fez Fez tranquilo Largou com a avó Vai lá Vai Vai Pokémon Lancei você Foi pro mundo Não cuida do filho Não dá orientações Não ensina Não faz nada Quem toma conta da criança É a avó Quando pode Aí vai pro professor O professor faz de tudo Pelo aluno Aí quando o professor falar Um ai Um ai Diferente do que o pai pensa Aí sim o pai e a mãe Surgem como um exemplo De moralidade do filho Entendeu? É isso que eu tenho visto Estimamente Então essa questão aqui De ensinar Sexo masculino Com masculino Com masculino Tudo depende de Educação familiar E além disso Né Malafaia sempre Tente enfiar a homossexualidade Dentro de todo o assunto Todo o assunto Cara Eu não sei onde ele fez psicologia Porque ele sabe De onde vem A homossexualidade Ele sabe quais são As teses de homossexualidade Quais são Os trajetos Que ela percorre Até uma criança Se tornar Entendeu? Enfim 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 Só assim Um raciocínio bem Bem básico Bem básico Meio Assim Tem menino Que nasceu Com pai Mãe Sabe Com tudo A sua volta Que poderia ter E Que é homossexual Que eu conheço Agora Tem um garoto Que o pai morreu Quando ele tinha sete anos Nasceu Foi Cresceu E viveu Com as duas irmãs E com a mãe Ou seja Só com presença Feminina E hoje É hétero É só É hétero Desde sempre Quer dizer É hétero Então tipo Os professores Essa carga Tipo assim Os professores Querem ensinar O seu filho Que menino Tem que transar Com menino Menino Tem que transar Com menina Não 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 é isso Não é isso não Tá Enfim Vamos lá O que você achou Do vídeo Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo Tá Se curtiu Dê um like Se não curtiu Dê um dislike Explica Por que você não curtiu O vídeo Compartilha esse vídeo Com alguém Que você achou Interessante Compartilhar Ou compartilha No seu facebook Também Pode ser legal Pra compartilhar A ideia Vamos debater O assunto Comenta aqui Que eu vou te responder Mas comenta legal É um comentário Construtivo Pra gente pensar Associnar E é isso Até o próximo vídeo Se Deus me permitiu Fazer Mais um vídeo Tchau 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 Tchau